A Dona Aranha subiu pela parede Peiou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Dona Aranha subiu pela parede Peiou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Dona Aranha subiu pela parede Peiou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Dona Aranha subiu pela parede Peiou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo O sol já vem surgindo A Dona Aranha continua subindo E a Dona Aranha